E aí galera, beleza? Aqui é o Modo Júnior na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bem pessoal, estamos aqui novamente com o Euro Truck Simulator 2, explorando a Escandinávia, a DLC Escandinávia. E vamos lá pessoal, recapitulando aqui, vamos aqui no mapa. Bem, eu saí daqui, a gente saiu daqui e veio para cá, beleza? Então eu estou aqui agora, certo? Como eu não tenho o caminhão próprio, então estou vindo daqui agora, eu escolhi essa cidade daqui. E as opções que tinha é o que? Vim para cá, certo? Então a gente já percorreu isso aqui todinho, agora a gente está vindo aqui e descendo, beleza? Deixa eu ver aqui, aqui já é, não, aqui já não é, aqui é o, aqui é balsa e aqui é a estrada normal, certo? Então, aqui já faz parte da, é isso mesmo, aqui já faz parte da DLC, daqui ó, Ordense e outros nomes aqui, beleza? Então, vamos lá, já tem aqui e para cá, beleza? Estou levando aqui, tá pessoal? Estou levando aqui plásticos usados, 9 toneladas, certo? Para calmar, GNT, de calmar para GNT, é para entregar segunda-feira, não, segunda-feira não, segunda-feira às 11h32, a gente tem segunda-feira 3h21 ainda hoje, certo? E nossa viagem é de 200km, beleza? Então vamos lá, ligar o nosso caminhãozinho aqui, estamos aí com a carga, beleza? Então, vamos lá, bem pessoal, eu quero agradecer, tá? Pelos outros vídeos aí, muito obrigado aí pelo like de vocês, pelos comentários, certo? Na medida do possível aí, tá pessoal, eu vou estar respondendo todos, eu respondo todo mundo, certo? Assim que eu ver, eu respondo todo mundo, aqueles que não dá para responder, tá pessoal? Aqueles que eu não respondi, é porque não tem, tá? Vocês ficam em possibilidade de responder, porque vocês tem que fazer o vínculo, né? Com o Google aí, o Google+, para que eu possa estar respondendo, beleza? Então, a partir do momento que eu dou somente um joinha, então você já vai saber que eu não pude responder por conta disso, certo? Então, quando eu dou um joinha aí, é porque eu estou impossibilitado de responder vocês, beleza? Então, eu quero agradecer demais pelos inscritos aí, e por toda a companhia de vocês, beleza? E, ainda bem, certo? Graças a Deus que vocês também estão gostando aí, dessa nossa minissérie aí, né? Que eu estou explorando aí a Escandinávia, beleza? Então, vamos lá, tá pessoal? Então, se você também já vai gostando, deixe seu like, que ajuda bastante. Compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, tá pessoal? Ajuda demais mesmo. E se você não é inscrito aí, se inscreve aí para estar recebendo mais novidades, beleza? Então, vamos lá, né pessoal? Não temos muito aqui o que falar, né? Mais uma vez. Mas, no decorrer do tempo aí, o que eu for lembrando aí, eu vou comunicando para vocês, certo? Vamos ver se eu não vou ser tão barrabeiro, né? Vamos ver se eu não bato tanto quanto eu bati no último vídeo. Nossa Senhora, hein? Então, vamos lá, pessoal. É uma viagem curtinha, eu estou pegando curtinha, né pessoal? Porque, é... Para não ficar aquela viagem chata, né? Então, eu estou deixando aí os vídeos aí de 15, no máximo 15 minutos. Aproximadamente aí 15 minutos, 10 minutos. Então, eu estou fazendo um vídeo até então, já para não ficar aquela coisa chata de vocês assistirem vídeos longos, né? Então, vai ficar bacana sim. Então, 200 quilômetros aí, são coisa... É coisa rápida. E aí, filho? Anda, filho. Nossa, mano. Eu tenho raiva disso. Olha, nem filha da mãe, nem entrar, entrou e fica... Nossa, mano. Quando eu penso que o cara vai entrar... Nossa, vai aqui. Que massa a bola aqui, ó. Quando eu penso que o cara vai entrar, o cara não entra. Poxa, hein? Bem que a SCS, assim, melhorou bastante, né pessoal? A inteligência artificial aqui, né? Vamos dizer assim, da... Do tráfego, né? Com multa, velho? Eu estou a 70 quilômetros? Nossa, hein, mano? Então, assim, eu acho que eles deveriam melhorar mais, sabe pessoal? Porque eles são bem assim, coisas bem assim, como é que eu sei? São bem padrões na questão de placas, né? Então, vocês podem ver ali, ó. A partir do momento ali que eu passei ali, tinha a placa ali de 90 quilômetros. Então, você pode ver que o carrinho ali da frente já foi... Já pisou o pé e foi embora, né tipo? Mas, eu acho que... Ó, 70. Ele com certeza já vai reduzir aqui, tá vendo? Mas, eu acho, tá pessoal? Que não precisava ser assim, né? Então, fica um pouco lento. Não há necessidade, tipo... Porque uma placa é de 50. Há necessidade de você andar nos 50. Entendeu? Então, é meio assim que eles usaram, tipo, um padrão aqui, vamos dizer assim, né? Mas, fazer o quê, né? Vamos lá seguir nosso jogo, né? Mas, até então, acaba atrapalhando quem tá querendo jogar e quem tá querendo andar, né? Vamos dizer assim, né pessoal? Então, infelizmente, acaba atrapalhando. Ah, tá pessoal, me lembrei agora. Tá pra sair, tá pessoal? Eu acho que eu creio que essa semana, a nova atualização aí do mapa RBR, tá? Versão 1.9, beleza? Então, o Wagner aí, com toda essa equipe aí, tá trabalhando firme e forte, pra tá soltando... Acho que, se eu não me engano, essa semana, certo? Então, pra você que comprou, não se preocupe. É só você entrar lá na sua conta lá e fazer atualizações. Baixar a atualização, né? Na verdade. Pra você tá fazendo a atualização do seu mapa. E pra você que não comprou, você vai ter que entrar no site aí do mapa RBR, tá? O seguinte link é rbr.com.br. Acessa, acho que é a mapa RBR, tá pessoal? Eu vou tá deixando na descrição do vídeo aí, certo? Mas, se eu não me engano, é mapa RBR.com.br, tá? Então, esse é o link, mapa RBR.com.br. Então, vocês acessam lá, tem todas as dicas lá pra vocês, tutoriais, vamos dizer assim, né? Pra você estar baixando o mapa, pra vocês adquirirem o mesmo, certo? Pra tá baixando aí o mapa, beleza? E fazendo a, né? Vou baixar até então não, né? Eu tenho que comprar primeiro, né? Pra depois baixar o mapa. Beleza? Então, vocês primeiro tem que comprar, claro, né? Pra depois aí, tá, após o seu pagamento, o mapa ser liberado pra você, pra você estar baixando o mapa. Beleza? Então, desculpa, Zé, desculpa, vamos me desculpar, tá pessoal? Pelo meus erros aí, é porque a gente acaba aqui, tá dirigindo, conversando, às vezes, e você se atrapalha mesmo. Então, isso é normal, certo? Até então, outra coisa também, vocês que estão assistindo, é aquela coisa. Ou vocês prestem atenção aí, ó, coisa bonita. Ou vocês prestem atenção aí na paisagem do game, ou então vocês prestem atenção no que eu falo, né? Porque às vezes tem certas coisas que não dá pra prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, né? E até então, tá pessoal, tô com a garganta meio ruim. Eu já acordei com a garganta meio, querendo ficar em, né? Querendo ficar inflamada e tal, então... Tá meio ruim, certo? Às vezes eu dou uma pausa aqui, às vezes eu forço um pouquinho pra falar. Mas, enfim, vamos que vamos. Olha o nosso postinho aí. Estamos aí com um pouco mais de 80 quilômetros, certo? Nossa, mano, quando tem esses caminhões aí que eu não gosto mesmo, porque... É uma lentidão... Olha só, mano, lá vem. Por aí é o caminhão. É uma lentidão imensa, viu? Poxa, pessoal, tá muito show de bola, tá? Acho que eu no outro vídeo nem falei, tá, pessoal? Vocês que estão querendo comprar somente a DLC Escandinávia, vocês podem estar comprando lá no site da Nuvem, tá? Vou estar também deixando aí. Eu sempre deixo, pessoal. Na verdade, eu sempre deixo. Acho que eu só não comentei no vídeo passado, certo? O site da Nuvem aí tá vendendo o jogo um pouco mais barato, certo? Se eu não me engano, tá vendendo por R$38,98. É R$38,99. Acho que é alguma coisa assim, sabe? Aí você pode dizer, ah, Júnior, mas não é aquele desconto. Mas é desconto, né, pessoal? Você, na Steam, o jogo tá custando aí o quê? Vamos arredondar, tá custando R$45. Na Nuvem, vocês vão pagar mais ou menos aí cerca de R$38 ou R$39. Então, querendo ou não, vocês vão estar aí, ó, lucrando aí, ó, R$6,00, R$5,00, né? Então, por aí, né, pessoal? Então, de qualquer forma, vocês vão estar lucrando, né? Então, vou estar deixando aí o site da Nuvem. Tanto o site da Nuvem, quanto o site da Steam, pra vocês estarem comprando somente a DLC Scandinavia. Beleza? Tem uma pequena reforma ali, né? Tá obstruindo aqui a passagem da gente. Então, a gente tem que ir pela esquerda, tem sinal ali, né? Como já é de costume pra vocês, não é novidade, né? Quando eu passar, vocês vão ver o que é que eu tô falando. Tá, meu sinalzinho demora pra caramba aqui. Já estamos aí com mais ou menos aí uns 10 minutos aí de vídeo, tá, pessoal? Espero terminar no máximo, né, até uns 15 minutos. Estamos aí com 50 quilômetros. Nossa, mano, que demora, hein? Sinal verde, então vamos lá. Então, os caras aí estão fazendo reforma, né? Beleza, vamos continuar com a nossa viagem. Além de entregar, o meu objetivo, além de entregar a carga, é passar esses caminhões aqui, né, pessoal? Porque, putz... Nossa senhora, olha o lindão, mano. Vamos, meu filho. E meu caminhão não vai ficar lento, né? Porque pegando um embalo aqui, na velocidade dessa... Nossa, mano, essa nova atualização do game com esse motor gráfico aqui, sem comentários, hein, pessoal? Show de bola, hein? Já estamos chegando aqui às 6 horas e 11 minutos do jogo, né, pessoal? Daqui a pouco a gente tem que... Mas a gente está chegando, a gente só tem 24 quilômetros. Então vamos chegar lá sossegado, de boa. Vamos nos entregar no horário certo. Já estou vendo ali no minimapa ali, já tem o nosso objetivo ali. A gente já está enxergando o nosso objetivo. Só esse caminhão aqui, lerdo, que não anda. Falta quando ele dá um freio aqui, brecar. Então sempre tem que estar... Não pode estar muito próximo. Opa. Vamos, meu filho. Sinalzinho aqui, ainda bem que esse pangaré vai entrar aqui à direita. Vamos lá. Ah, meu filho, vá-se embora para o seu destino. Vá com Deus. Deixa eu seguir o meu aqui com mais rapidez. Eita, vamos ver se a gente alcança aquele sinal verde ali. Vai, 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 vai. Espero que não feche. Beleza, não fechou. Agora tem esse outro aqui. Vamos pegar a nossa próxima esquerda aqui, tá, pessoal? E estamos finalizando nossa próxima carga, né, pessoal? Já estamos finalizando aqui o nosso próximo vídeo. Beleza, já estamos terminando aqui. Olha, novas casas aqui, ó. Show de bola. A gente ainda não pegou, né, pessoal, com chuva, né? A gente ainda não pegou viagem com chuva e à noite, né? Então, espero que em próximos vídeos aí, a gente venha, né, trazer com um desses dois, né? Para dar uma diversificada a mais, né? Para dar uma diferenciada, né? Então, a nossa empresa está aqui. E aí, para cá ou para lá? Eu vou para cá. Isso mesmo, acho que os dois lados iriam, né? Acho que não tem diferença nenhuma, né? Nossa, pessoal, aqui vai ser fogo, hein? Tem mais barrinha ali, ó. Vamos ver como é que eu vou sair aqui para... Estacionar isso aqui. Vai ser de boa. Beleza. Então. Vamos desligar nosso motorzinho aqui. Então, tá aí, tá, pessoal? Espero que vocês gostem, certo? Se você gostou mais uma vez, deixe seu like. Compartilhe o vídeo aí para estar ajudando no canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí para entrar nessa grande família louca aí, beleza? Então, é isso aí, tá, pessoal? Um forte abraço a todos. Fui! E aí, tá, pessoal?